Por volta das 16 horas 45 minutos de segunda-feira dia 29 do 3, um caminhão tanque emplacado em patrocínio Minas Gerais, transportando combustíveis, tombou e parou com as rodas para cima na BR-365, quilômetro 596, próxima à represa de Miranda, entre os municípios de Indianópolis e Uberlândia Minas Gerais. O caminhão seguia de Uberlândia sentido patrocínio. Estava transportando 15 mil litros de diesel e 5 mil litros de gasolina. Houve vazamento de combustíveis com risco de incêndio e explosão. Equipes do Corpo de Bombeiros de Uberlândia compareceram no local e resfriaram o veículo e o tanque com espuma apropriada a essa situação. Estava sendo aguardado também um caminhão para o transbordo do que restou do combustível. A pista ficou interditada nos dois sentidos, com longo congestionamento e até por volta das 21 horas 30 minutos não havia sido liberada. Os motoristas que seguem no sentido Patrocínio Minas, Uberlândia, devem pegar deusinho no trevo de Indianópolis. Já quem vai no sentido contrário, a rodovia foi fechada na altura do anel viário. O motorista não se feriu. Um caminhoneiro que vinha logo atrás filmou momentos após o acidente. Aí, ó, o caminhão lá de Patrocínio, descendo aqui na saída de Uberlândia, ó. Saiu no acostamento aqui, com o carro aí subindo e ultrapassando e aí é que eu na valeta aqui, ó. Aí a previsão é liberar aqui, não tem previsão não, viu? Que tá vazando combustível aqui, e aí já resfriou o caminhão e nós estamos na fila ali, ó. Não foi o segundo que cheguei aqui na hora. Tá vendo? Tá vendo? Então, é isso aí. Ele tá com o bombeiro, ó. E aí, aquele produto lá é o que está resfriando o caminhão. É isso aí, ó. O caminhão de combustível, que pode patrocínio.